Hoje vamos seguindo o estudo das cônica, vimos a elipse e pérbola e vamos ver parábola. Parábola, o termino da parábola ao conjunto de pontos de um plano aqui distante de um ponto fixo. F e de uma reta fixa D. D e F pertencem a D do plano. Aqui eu tenho o eixo X, o eixo Y, que é o eixo de simetria. Aqui eu tenho a parábola, F, que é o foco da parábola. Aqui a reta D, que é a de V6. Aqui a distância de D até um ponto qualquer é igual à distância desse ponto a F. Então, distância FP é igual à distância PD. Distância FP' é a mesma distância P' D'. Então, FP igual a PD. Então, na figura destacamos. Aqui, foco da parábola, que é o F. Reta de metrisa, que é a reta D. Eixo de simetria, é a reta que passa pelo foco e é perpendicular à de metrisa. Perpendicular à de metrisa, forma ângulo de 90 graus. Vértice da palavra, que é o ponto V aqui, que é o ponto médio do segmento FD. A distância de F até D dividido por 2 dá o vértice. O ponto médio, isto é, VF igual a VD. Equação reduzida da parábola. Primeiro caso. Parábola com vértice na origem de simetria sobre Y. Y é o eixo de simetria. O vértice está em cima do Y. O ponto P, que é X e Y. O ponto F, que é o vértice, que é as coordenadas 0 e P. Esse mesmo valor é o valor que dá para a diretriz, que é X e menos P. Então, pelo que foi dito, a distância de P a F e a de P a D. A distância entre dois pontos, X menos X, mais Y menos Y ao quadrado. X menos X, mais Y menos Y ao quadrado. Então, eu tenho aqui, distância FP. X menos E ao quadrado, mais Y menos P ao quadrado. Igual a distância P a D. Então, é X menos X ao quadrado. E Y menos com menos da mais Y mais P ao quadrado. Resolvendo, eu chego a essa equação. X ao quadrado igual a 4P, Y. Ou, que é a mesma coisa, que é a equação reduzida de foco 0 e P e de vértice, menos P. Foco 0 e P e de vértice, menos P. Y igual a menos P. Aqui é Y igual a menos P, é a de vértice. Pode vir assim também, Y mais P igual a 0. Então, a primeira equação reduzida. Vamos lá, a segunda. Agora é a opção. Se P for maior que 0, concavidade para cima. Se P for menor que 0, concavidade para baixo. Mas é a mesma equação, né? P igual a 2. Aí vai ficar Y, X ao quadrado, igual a 4P, Y. Se P é 2, 4 vezes 2, 8Y. Ou, isso aqui. Então, quando está em Y, é X ao quadrado. Então, aqui, X ao quadrado é igual a 4P, Y. Então, X ao quadrado, 4 vezes menos 2 dá menos 8, Y. Ou, só ia botar o Y para cá. X de 2 sobre menos 8, que é essa daqui. Segundo caso, a palavra converso na origem de simetria X. Então, aqui foi X ao quadrado. Quando o eixo de simetria é Y, fica X ao quadrado. Quando o eixo de simetria é X, fica Y ao quadrado. Y ao quadrado é igual a 4P, X. Se P for maior que 0, vem para cá. P é maior que 0, para cá. P é menor que 0, para cá. Então, aí eu pego a mesma equação. P é 2. Aí eu tenho que Y ao quadrado é igual a 4P, X. Y ao quadrado é igual a 8X. Que dá no mesmo que eu escrevi isso aqui, né? Só ia isolar o 8 para baixo. Aqui eu tenho Y ao quadrado é igual a 4P, X. Se P é menos 2, Y ao quadrado vai ser 4 vezes menos 2, menos 8X. Ou, essa daqui, que é a mesma coisa. Quando o vértice está fora da origem, eu tenho aqui, ó, X ao quadrado é igual a 4P, Y. Que é essa daqui. Se eu botar quando o X é 0, quando o vértice, né? 0, 0. E se o vértice for X inicial e Y inicial, só eu acrescentar aqui. Aí fica X menos X inicial ao quadrado, igual a 4P, Y menos Y inicial ao quadrado. É a mesma coisa. Só muda isso. Concavidade para cima, quando P é maior que 0. Concavidade para baixo, P é menor que 0. Aqui é o X, aqui é o X, K é o Y, ó. Aqui, quando a simetria está em Y, a simetria está em Y, é X menos X ao quadrado, mais, ou igual, pode ser, igual a 4P, Y, menos Y ao quadrado, né? sem quadrado aqui. Aqui eu tenho, aqui está em Y, está em X, então é Y. Y ao quadrado, igual a 4PX. Se o centro, ou se o vértice, né? Que é o centro, fosse 0, 0. Como o vértice é X, O, Y, O, só eu vou botar aqui. Y menos Y ao quadrado, é igual a 4PX menos X, O. Não tem quadrado aqui. Aí eu acho essa. Lá vamos por A. determina a equação de foco 3 e 0. Então, eu tenho que o foco é P e 0. Então, P é 3. Letra A, P igual a 3. E letra B, o foco é 0 e P. Então, P é 4. Então, no letra A, eu obtenho o eixo Y, o eixo X. O foco, o X é, o foco é 3. Então, a dívida 3 é menos 3. Menos 3 é dívida 3, né? O vértice é 0, 0. Eu quero... Então, aqui está... Ela está em... O eixo de simetria está em... X. Então, ela é do tipo Y ao quadrado igual a 4PX. Quanto é P? P é 3. Então, Y ao quadrado é 4 vezes 3X. 12X. Letra B. A letra B... O foco é 0 e 4, né? Então, é eixo X, eixo Y, eixo X. O foco é 0 e 4, então ele está aqui. 1, 2, 3, 4. Foco 0 e 4. A dívida é 3, menos 4. Aqui é a dívida 3. Então, ele passa na origem, vértice 0 e 0. Então, quando ele está em Y, ele é do tipo X ao quadrado. 4PY. Y ao quadrado 4PX, quando está em... X. X ao quadrado 4PY, quando está em... Y. Aqui troca. Então, X ao quadrado é igual a 4. Quanto é P? P é... 4. X ao quadrado é H16Y. Vamos para a segunda. Determine a... Deixa eu ver. Aqui. Determinar a equação da parábola cujo vértice é a origem dos eixos, sim. E o eixo de simetria é o eixo Y. O eixo de simetria é Y. Se o eixo de simetria é Y, então ela é do tipo X ao quadrado igual a 4PY. Eixo de simetria é Y, então é X ao quadrado. E a curva passa pelo ponto menos 3 e 7. Se passa pelo... Aqui, menos 3 é X e 7 é Y. Então, menos 3 ao quadrado igual a 4P vezes 7. 9 é igual a 28P. P é igual a 9 sobre 28, né? Substituindo, eu tenho a equação. ela é X ao quadrado igual a 4 vezes 9 sobre 28Y. Eu corto 4 com 28, dá... 28 por 4 dá 7. Então, 9 sétimo de Y. agora vamos para a terceira questão. dada a parábola da equação X ao quadrado menos 20X, pede-se as coordenadas do foco. Então, o foco é P, né? Então, eu tenho aqui, comparando com a genérica, 4PX, né? Então, 4P igual a menos 20. P igual a menos 20 por 4, menos 5. Menos 20, 5. Então, o foco é 5, né? E 0. Menos 5, no caso. P é menos 5. Menos 5 e 0. A equação da diretriz D igual a 5, né? Ou X igual a 5, tanto faz. Está em X. Agora eu quero a equação... o esboço do gráfico. Eixo X, eixo Y, o foco é no 5, não é? No menos 5. Então, ela está assim. E a diretriz está no 5. Aqui é 5. Aqui. Determine as coordenadas do vértice da equação de parábola mostrando a figura. Aqui está. Aqui é X menos X ao quadrado igual a 4P Y menos Y, né? O vértice está fora. O vértice está fora. Então, eu vou achar o P. A figura eu tenho que o F 2P é igual a 4 menos menos P. 2P é igual a 4 mais 2. 2P é igual a 6. P é igual a 3. A equação da diametriz é Y igual a menos P. Y igual a menos 2. Y menos Y menos P igual a menos 2. Y menos 3. Aí vai dar Y Y menos 3 implica que Y é igual a 1. Que Y menos Y P é igual a menos 2. A equação vai ser já botei X menos X O ao quadrado igual a 4P Y menos Y vai ser X menos 1 igual a 4P que multiplica Y menos 1. O P é 3. 4 vezes 3 Y menos 1. Então X menos 1 ao quadrado é igual a 12 que multiplica Y menos 1. vamos para o próximo determinas coordenadas do foco e a equação da diretriz da palavra. Primeiro eu tenho que arrumar ela. Então eu vou fazer vou botar o X aqui. X ao quadrado mais 2X igual a menos 4Y mais 15. Aqui eu tenho que completar falta 1. Aí eu acrescento 1 do outro lado. Porque aqui fica X mais 1 ao quadrado que é um produto notável igual menos 4Y mais 16. Eu boto menos 4 em evidência Y mais Y menos 4. aí eu já achei o centro. Se eu comparar X menos XO ao quadrado é igual a 4P que multiplica Y menos YO. Aqui eu tenho que XO é 1 menos XO é 1 XO então XO X inicial é menos 1. 4P eu não achei o 4P não. 4P é menos 4 P é menos 1 e YO é igual a 4 Y inicial é 4. Aí logo eu tenho que ver o vértice é XO Y o vértice vai ser menos 1 e 4 o vértice o foco é X inicial Y inicial mais P o foco é a mesma coisa como fazer com a Y pérbole só que fazer a conta vai ficar menos 1 e 3 X inicial é menos 1 seria 0 então é menos 1 aqui seria 0 então é menos 1 e 4 dá 3 A equação da diretriz é Y igual sempre acrescenta o Y inicial ou o X inicial quando for X então o Y é igual o Y inicial foi 4 né o valor de P é menos 1 4 mais 1 igual a 5 vamos para a sexta questão determinar a equação da parábola que o eixo de simetria é vertical o eixo de simetria é vertical e passa pelos pontos menos 3 e 5 A menos 3 e 5 se o eixo de simetria então forma a equação é do tipo Y igual a AX2 mais BX mais C os pontos A vai ser aí temos que A então vai ficar se eu substituir aqui por o A igual a menos C vai ficar 9A menos 3B mais C igual a 5 se eu substituir por 2 e 0 por 0 e menos 4 por 0 e menos 4 vai ficar 0 0 e menos 4 menos Y menos 4 é aqui vai ficar C igual a menos 4 se eu substituir por 2 e 0 vai ficar 4A mais 2B mais C igual a 0 eu sei que C é 0 daí temos 9A na primeira menos 3B menos 4 igual a 5 né porque C é menos 4 aí vai ficar 9A aí implica 9A menos 3B é igual a 5 mais 4 se eu dividir por 3 fica 3A menos B igual a 3 na segunda eu tenho 4A mais 2B menos 4 né igual a 0 no lugar do C eu vou ter menos 4 aí eu substituo agora eu vou dizer eu vou substituir vou fazer vou arrumar primeiro 4A mais 2B igual a 4 aí eu junto essa com essa aí eu tenho um sistema que é 3A menos B igual a 3 e 2A mais B igual a 2 cortei aqui eu tenho que 5A é 5 A é 5 por 5 1 e B deixa eu botar aqui 3 vezes 1 3 menos B igual a 3 menos B igual a 0 B igual a 0 então eu já sei que A é 1 B é 0 e C é 4 menos 4 então a equação vai ficar a equação é Y igual a AX ao quadrado mais BX mais C o A é 1 então vai ficar 1X ao quadrado o B é 0 então some e o C é 4 está feita a equação determine determine a equação correspondente aqui como o eixo de simetria está em Y ela é X ao quadrado igual a 4P Y porque o centro é o vértice 0 0 é o centro pronto aí o P é 2 então o foco é 0 e P P é 2 então só eu fazer X ao quadrado igual a 4 vezes 2 Y X ao quadrado igual a 8 Y ou se preferir Y é igual a X2 sobre 8 qual mais comum é essa a segunda mesma coisa aqui o P é a X2 é diretriz é menos 5 o P é 5 então o foco é 0 e 5 porque está em Y se está em Y é X ao quadrado igual a 4P Y X ao quadrado igual a 4 vezes 5 20Y o C o C está em X então é Y ao quadrado igual a 4P X o foco aqui é 8 então P é 8 fica 4 vezes 8 X que dá 32X determina a equação correspondente só a equação então aqui está em a mesma coisa Y ao quadrado igual a 4P X a letra D né só que o F é o foco é em menos 1 então P é menos 1 que vai ficar Y ao quadrado igual a 4 vezes menos 1 X Y ao quadrado é menos 4 X e aqui são 2 né dimetriz letra A o foco é 1 e 0 então P igual a 1 está em X se está em X é Y ao quadrado igual a 4P X se P é 1 Y ao quadrado é 4 vezes 1 X que vai dar 4X menos 3,5 B né está em Y se está em Y é X ao quadrado é X ao quadrado está em Y aqui né ó o foco está em Y então é X ao quadrado igual a 4P Y X ao quadrado igual a 4 quanto é o P menos 3 4 vezes menos 3,5 de Y X ao quadrado vai ser menos 12 por 2 dá menos 6Y vamos ficando por aqui até a nossa próxima videoaula X ao quadrado X ao quadrado